A paz do Senhor queridos, a paz do Senhor ou de Deus Eclesiastes 3 Tudo há o seu tempo determinado E há tempo para todo propósitos Debaixo dos céus Eu quero dizer para você que você está passando pelo teste do tempo Quero dizer para você que essa aprovação Há um propósito de Deus para a sua aprovação Eu quero dizer para você que este propósito que você tem colocado diante de Deus Está nas mãos de alguém tão poderoso, mas tão poderoso Que faz do impossível possível acontecer Alguém que transforma lágrima, choro, tristeza em alegria Alguém, arabasúbia de que faço, lhe decanta arabasúbia de que for Que vai mover essa sua tristeza em alegria Que Ele está removendo agora, correndo cada lágrima Para te dar vitória Porque quem chora para Deus tem resposta Quem chora para Deus tem resposta Eu quero dizer para você, moça, moço Quero dizer para você, filho, filha de Deus, aguente firme Há um propósito Há algo preparado lá na frente para você Não é momento de parar Há um tempo determinado para todas as coisas Há um tempo e um propósito debaixo dos céus E este propósito é de você ser abençoado De você ser abençoada Do seu ministério, a tua casa, a tua família E os seus negócios Serem abençoados, mo Deus Ah, pastor, não estou aguentando Mas eu quero dizer para você Aguente firme Fiel é Deus que te prometeu Fiel é Deus que te chamou Fiel é Deus que te escolheu Fiel é Deus nas suas palavras para cumpri-las Fiel é Deus que lhe fez uma promessa Fiel é Deus que te escolheu E diz, filho, filha, não temas porque eu sou contigo Eu quero dizer para você Eu venho aqui profetizar Que a glória da segunda casa é maior do que a primeira Eu quero profetizar Que ainda antes do término dessa semana Você estará cantando o hino da vitória E você dirá que só o Senhor é Deus É tempo É tempo E é tempo de cantar o hino da vitória Ei, Jesus está vivo Ele foi para aquela cruz Ele foi ali para o Calvário Por mim, por você Pecadores Ele levou sobre si a nossa enfermidade Os nossos pecados Ei, Ele está vivo Eu quero lembrar para você Que Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ao terceiro dia E Ele está hoje Ao seu lado Dizendo para você Não temas porque eu sou contigo Não temas porque eu sou contigo O Senhor está dizendo para você Não temas É Ele que te ajuda Amém? Que Deus te abençoe Logo mais às três horas da madrugada Estarei orando Por você Orando pela tua vida Orando por um país melhor Orando pelo mundo melhor Orando Para que Deus venha abençoar A tua casa E a tua família Em nome de Jesus Cristo Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Um abraço Do amigo de sempre Pastor Eduardo Aquino Que Deus te abençoe Um beijo no coração Deus te abençoe Deus te abençoe